A produção química no Brasil enfrentou declínio em 2023, é o que aponta a Associação Brasileira da Indústria Química para os Produtos Industriais. As cifras revelaram quedas expressivas, principalmente na produção e exportação, com recuo de 10,1% e 10,9% respectivamente em relação ao ano anterior. Apesar de um aumento de 7,8% nas importações, a demanda interna, medida pelo consumo aparente nacional, diminuiu 1,5%. Fátima Giovanna, que é diretora de Economia e Estatística da Associação Brasileira da Indústria Química, expressou preocupação diante da queda consecutiva. Destacou as dificuldades enfrentadas pelo setor para competir com importações agressivas e buscar alternativas no mercado externo. As vendas internas também apresentaram redução de 9,4% e a utilização da capacidade instalada atingiu seu ponto mais baixo na série histórica da entidade, operando a 64%. Obrigado. Obrigado. Obrigado.